Idiota! Por que é que o seu tumor é onde pisa? E por que é que você não pisa onde olha? Deleço! Informa! Olha, eu cansei de ser o vice decorativo. Até porque, sendo o cosplay do Hugo Chaves, eu não tenho decorado nada no Jaburu. E já vieram me perguntar quanto eu cobro pra assombrar o apartamento funcional da Glaze Hoffman. É claro que eu até passei o orçamento, né? Fazer um bico nunca é demais. E, nessa idade, eu já não posso mais ser guardião de mercado. A verdade é que eu até toleraria ser subordinado a um capitão expulso do exército se o analfabetismo funcional e a deficiência cognitiva não fosse tão alta. Tudo tem limite na hierarquia. Eu também tenho amor próprio. Estar na linha de sucessão de um presidente que parece que saiu da comédia do Jude Apatow é demais até pra quem poderia e deveria estar aposentado e apostando na banca do jogo do bicho do bairro. Porque uma coisa é fingir que eu aceito ordem de alguém que foi tirar a bolsa de colostomia e foi alvo de erro médico e agora saiu do hospital sem cérebro. Outra, bem diferente, é ter que lidar com os penduricalhos que ele trouxe pro governo. Aí você põe os filhos, o Hélio Negão, o Queiroza, a Micheque, o Onyx. Esses caras aí servem nem pra ser usados como material orgânico pra terraplanar, lote. Tudo bem que eu fiz questão que o Banco do Brasil promove esse meu filho é um cargo que triplica as remunerações dele. Mas é um caso diferente de Caixa 2 ou entregar aliados da milícia no próprio escritório. Meu filho foi perseguido pelo PT e só recebeu oito promoções dentro do banco nesse período comunista do Brasil. E pra provar que eu sou uma pessoa razoável eu não guardei mágoa do Lula que fazia questão de atrapalhar o desenvolvimento profissional de um filho de general do exército que ninguém conhecia até 2018. Por isso eu faço coro pra que ele seja solto. Tá bom. Só pra ir no velório do Lula. Até porque hoje eu sei que nenhuma dor é tão forte do que aquela que eu carrego por ter que fingir que eu aceito ordens de um presidente que não consegue nem fixar a deitadura ou soltar um rojão. Não, tem medo não. Tenho medo disso aí vai do ele. Falhou aí. Ou ele sai. Ou eu saio. Tá bom, ele pede pra sair. Não vou aguentar quatro anos sem o sargento pincel do recruta Didi. Mas nem morta. Não vou aguentar quatro anos sem o sargento pincel do recruta 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 do rec